A Branella é um centro automotivo mais que completo, que prima pela qualidade do seu quadro funcional, também investe em equipamentos, em tecnologia de ponta, para te oferecer o melhor. E aqui você conta realmente com inúmeros serviços, como por exemplo, olha só, lataria e pintura, martelinho de ouro, retoques e personalização, embelezamento e renovação, serviço também de lavar car, muitos acessórios, peças em geral, mecânica em geral, como por exemplo, suspensão, freios, injeção eletrônica, pneus e rodas, balanceamento, geometria, caster e cambagem, além de isso, filme, escapamentos, baterias, troca de óleos e filtros. E olha, para a cliente Optura, eles sempre programam uma boa promoção. E para esta semana, é o kit balanceamento e alinhamento, que custava R$ 60,00, está por R$ 42,00 à vista, mas com um detalhe, você vai ganhar um ano de garantia com quatro revisões gratuitas de geometria e balanceamento. Aproveite, em dois endereços, tem lá na rua Nicarágua, número 1043, o telefone de lá é o 33566339, e hoje eu estou aqui na Anne Frank, no Auer, para falar para você que aqui é o número 204533762290, e olha, aproveite essa oportunidade de deixar seu carro com tudo em cima, aqui, com a Branello, Centro Automotivo.